Bom dia Bom dia Não melhorou muito ainda Falta uma água Bom dia É assim que ela vê desenho, ó Pendurado de cabeça pra baixo Tô na mãe Eu já tentei sair daqui, mas eu não tô Não, eu não posso Bom dia, gente Acordei agora há pouco Já fui ali na sala Fiquei um pouquinho com a Biblia Ela sempre assiste um desenho de manhã Logo que acorda, porque acorda super cedo E agora já tô aqui De volta no meu closet penteadeira Pra começar a minha rotina Eu já falei com vocês algumas vezes Que me arrumar me faz muito bem E eu acho que pra eu ter até um senso de normalidade Sabe? Nessa fase tão diferente Eu tenho optado Por realmente manter as minhas rotinas E uma das rotinas que eu mais amo É cuidar da minha pele Então já tô com a pele limpa Antes de eu sair da minha cama praticamente Eu já levanto Vou no meu banheiro, que é do lado E lavo o rosto É super, sabe assim? É tipo escovar o dente pra mim Lavar o rosto Então meu rosto já tá limpo E eu vou começar a minha rotina Que hoje vai ter o Revitalift Hialurônico De L'Oréal Paris Esse é o creme diurno Eles tem o noturno também Que eu também tô usando Mas o diurno ele tem FPS20 Que é sempre muito bem-vindo E isso daqui É um creme que tem ácido hialurônico E é um anti-rugas Ao mesmo tempo em que você sente Tipo na hora assim que você passa Que a pele tá mais hidratada Ao longo do tempo né Como qualquer produto pra rugas Você vai vendo o preenchimento das rugas né Que o ácido hialurônico é um composto que é muito famoso Todo mundo que gosta de cuidar da pele Conhece né E aí depois desse creme no rosto inteiro Eu passo da mesma linha a versão pros olhos Que tem essa embalagem lilás que eu amo E aí eu passo só um pouquinho assim ó Na ponta dos dedos Coloco Depois eu espalho bem delicadamente Esse creminho também tem ácido hialurônico né Na mesma linha Revitalift de L'Oreal Paris E também tem ação anti-rugas Uma coisa bem legal dessa linha É que ela é bem fácil de encontrar Então qualquer e-commerce Até em várias farmácias também vocês encontram E essa rotina sabe assim De fazer a mesma coisa todos os dias É uma coisa que faz toda a diferença Pra quem gosta de cuidar da pele né A gente tem que ter uma rotina Tem que ter o hábito Porque os resultados realmente Eles vão aparecendo ao longo do tempo Depois disso eu espero ele dar uma absorvidinha Meu dia atualmente gente Ele tá se dividindo em momentos assim A minha rotina óbvia que ela mudou muito Mas eu tento sempre conseguir Ter um momento com a Bia Que eu faço atividades com ela Um momento pra cuidar da casa então Cozinhar, é... Limpar, enfim Arrumar minha cama Aquela coisa que eu faço todos os dias religiosamente E um momento meu Em que eu vou trabalhar Que eu vou nem que seja ficar um tempo Mais eu assim num canto da casa Fazendo alguma coisa pra mim Porque eu acho que Que ter momentos diferentes ao longo do dia Também estão me ajudando, sabe? É... Agora que absorviu um pouquinho Eu vou passar protetor solar Eu passo protetor solar mesmo Sem sair de casa É... Esse daqui é da linha Solar Expertise de L'Oreal Também com ação anti-rugas Ele também tem ácido de eulorônico E é FPS 60 Eu gosto de ir no rosto Passar sempre no mínimo 50 E eu passo dentro de casa Por dois motivos Primeiro porque eu tenho tentado pegar um solzinho É... Que bate na janela É... E aí eu quero que meu rosto esteja protegido É importante pegar sol, né gente? Pra vitamina D e tal E segundo porque eu uso muita tela E a luz das telas também fazem mal pra pele Então... Mesmo ficando dentro de casa Eu uso protetor solar Facial, sim Porque eu acho que é tipo O maior cuidado, né? Que a gente pode ter com a pele, assim Aí enquanto ele absorve Eu separo os produtos Eu faço uma make bem levinha Dependendo do que eu vou fazer no dia Se eu vou gravar Se eu não vou Tipo, vou passar um corretivo É... Uma máscara de Sirius Talvez alguma outra sombra Não sei E aí começar meu dia Tomar café E começar nossa rotininha Bom, cheguei pra tomar café E aí eu vou fazer ovos mexidos Tô esquentando o leite Vocês sabem que eu gosto de tomar café com leite Léo picou uma manga Pra ser o primeiro prato da Bibi A gente sempre tenta dar uma fruta Antes dela comer outra coisa E é aqui os ovos que eu vou fazer mexidos Eu peguei mania de batalha nesses lugares Pra eles não saírem rolando Léo já fez café E é isso Ah! Eu gosto de botar essa manteiguinha É uma manteiga trofada Tipo, você põe um... Bom, é um negocinho assim que você coloca E o gosto do ovo fica muito bom com ela Dura um ano isso aí, né? Dura Uns seis meses, né? A quantidade de ovo que a gente come aqui em casa Mas dura bastante Amor, o que aconteceu com você? Só porque a gente tá filmando, cara Sei lá, tô nervosa que você tá filmando Nunca fiz tanta lambança pra quebrar o ovo na minha vida Olha isso aqui, velho Que nojo Gente, normalmente não é assim não, tá? Só porque eu tô filmando Sério? Bom, depois do café Vim aqui pra dentro pra começar a arrumar a casa Aqui em casa geralmente O Léo arruma a cozinha É... E eu arrumo a parte de dentro Roupas e etc A gente tá usando muito a nossa lava-louça Mas muito, muito, muito Sou muito feliz de ter uma lava-louça com a gente nesse momento Porque ia ser muito mais chato E ia gastar muito mais o nosso tempo Se a gente tivesse que lavar toda a louça que a gente suja Só que hoje é dia de trocá-la em sol, toalha, essas coisas Então é isso que eu vou fazer agora Geralmente eu só faria a cama, né? Mas hoje eu vou ter que trocar Então Vamos lá Mamãe Oi Vamos fazer atividade? A mamãe precisa arrumar a cama Você precisa escovar seus dentes Já escovou? Já Já? E o cabelinho, já penteou? Não Não? Tentei ela Ó, tirei tudo da cama E vou deixar ela um tempinho assim Só com... Isso aqui é a proteção do colchão Só com proteção pra respirar Enquanto isso Já levei Já levei As outras coisas que estavam aqui Mas já vou lavar de uma vez Pra não ficar entulhando meu Meu armário lá da lavanderia Que é pequeno E aí Já deixo limpo O segredo é isso, né? É O segredo é não acumular A gente aprendeu isso Nessa nossa vida de donos de casa Com criança recente A gente nunca tinha vivido isso, né? A gente sempre teve ajuda Mas é que como antes tava no fluxo normal da casa, né? Quando a gente... É... A gente tem o costume de ter a nossa funcionária aqui ajudando a gente Tinha muita coisa pra fazer E aí a primeira semana a gente ficou meio louco Aí agora meio que entrou no jeito Porque eu não tô deixando acumular muito A Bia vindo avisar que ela penteou Vem falar que já penteou o cabelo Enfim, então vou colocar pra lavar Pra não deixar sujar E aí Daqui a pouco eu vou lá e faço a cama também Música Esse é o placar, ó Cheguei perto, né, gente? Nem parece, mas eu cheguei pertinho É dancinha de vitória Bom, gente Depois de dançar bastante E de suar muito Faz muito bem pra mim Eu tô fazendo almoço A gente vai fazer uma torta de abobrinha hoje Então eu tô picando Abobrinha em guminhos Vou picar cebola Alho E aí Colocar no forno E Eu preciso ver se a gente tem arroz Essas coisas mesmo Eu acho que tem E Parece que é uma receita muito fácil Nunca fiz Mas eu tenho gostado muito de abobrinha A gente tô viciadíssima, então Vamos lá A gente fez tanta sujeira pra fazer isso Olha o estado da bancada Mas ó Aí vai Abobrinha Ovo Farinha Queijo Eu coloquei um resto de cenoura que tinha ralado num potinho Já tinha aí já tinha uns dias Eu não queria que perdesse É... Uma cebola Queijo ralado Já falei? Acho que já Dois ovos E agora eu vou pôr numa assadeira E vou ralar um pouquinho de queijo parmesão por cima E esse é o nosso almoço a gente acha Desde o almoço Não tinha nada Tô tendo que fazer tudo Tô fazendo arroz Aqui Aqui Um feijão que tava meio congelado E vou descongelar Temperando Ali é uma bibia toda pintada Né filha? E aqui E aqui É um curry de lentilha que a gente tinha feito uns dias atrás O Léo errou na medida pra medir a lentilha Fez demais E vamos tentar aí comer enquanto Tá aí Eu vim aqui Só pra eu ver como o almoço está Tá indo filha Gente eu não sei se Isso que eu vou mostrar pra vocês é muito engraçado Ou se é só ridículo mesmo Porque eu dobrei Eu peguei isso aqui lá na área Dobrei É O lençol Dobrei as fronhas Pra guardar né Que a gente pegou E eu não consigo dobrar Essa fronha né Lençol Com elástico Não sei se é difícil mesmo Eu sei que eu sou muito ruim Mas é muito ruim de dobrar isso Amor Como é que dobra Lençol com elástico Grande Você já contou das pessoas que você aprendeu a lavar roupa nessa quarentena? Não Eu tô lançando informações aos poucos É porque o Léo não sabia lavar roupa A um pouco nomeado esse lençol Mamãe eu tô comendo Tá um Tem que acabar de secar Senão ele vai ficar fedendo Eita Então eu mostro pra vocês outro dia É Vamos ter que ir por pra secar Eu até achei estranho você tirando isso de lá Mas o resto tá É porque o resto tá tudo sequinho Tem que secar Senão vai ficar fedendo Que arroz delicioso esse seu Não, delicioso ele vai tá Mas a realidade que a gente tá aprendendo é que eu só sei fazer arroz Gente meu cabelo tá voando em direção Tá mesmo É Eu já sei fazer arroz empapado Já é o segundo arroz empapado dessa semana E olha que eu aprendi de verdade como faz E na minha cabeça eu tô fazendo direitinho Eu vou assistir um vídeo da próxima vez Mas é porque cada arroz tem uma quantidade de água Esse arroz integral Não tô tentando te defender não Mas É, virou uma grande parte Eu consegui tirar o meu cabelo Hum Mas em compensação você tem esse negócio que tá com a cara delicioso Mãe tirei meu cabelo Tirei meu cabelo Tirei meu cabelo Ok Ok E o sabor de tudo tá gostoso Eu provei Então Não é o tempero né amor Não é Não é o tempero Não é o tempero Gente Todo material Ah Fih Eu preciso agradecer muito Oh Aí ó Ai que fofo Eu vim de Zopor pra fazer uma decoração de Páscoa Vou fazer Bibi fazer isso agora Ela tá ali Mamãe vamos fazer uma atividade Mãe vamos fazer uma atividade Eu preciso acabar de arrumar o quarto Então Vou botar ela pra pintar Mas preciso agradecer muito Muito obrigada pessoal da Play to Grow Com certeza vai ajudar bastante E Vamos fazer mais uma atividade Como a Bibi adora Então a gente vai plantar Eu pedi pra ela pegar as coisas dela de jardinagem ó A gente vai plantar a cebolinha Vamos ver no que vai dar Bom Aí agora É A gente vai colocar as sementes É a semente Posso colocar uma? Pode Eu vou abrir pra você Pra eu colocar? É Eu acho que as sementes são bem pequenininhas Tô arredondando tá? Tá Ó As sementes estão dentro desse saquinho Uhum E são muito pequenininhas Então coloca elas aí Nossa um montão É um montão Isso Vamos ajeitar Eu vou arredondar tá? Eu acho que a gente pode pôr mais terra filha Vamos abrir esse daqui Será que você consegue? Sim Pôr tudo? Tudo não Vamos pôr só um pouquinho até encher o vaso Tá vendo que me dá pra colocar um pouquinho Uhum Pronto agora pode pôr a água Virando Virando Vai Pode pôr Sem fazer uma coisa Muito bem Eu sei já de lá Agora a gente vai escolher um lugar pra colocar E a gente vai ver se vai dar certo e vai crescer Né? Uhum Tchau 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 A gente inventou esse... A gente criou uma rotina pra ela E em determinado momento da tarde ela tem um cineminha Que ela fica assistindo um filminho O que dá aí pra gente mais ou menos uma hora e meia Pra gente conseguir realmente produzir algum tipo de coisa E eu tô preferindo fazer vídeo Então é isso, daqui a pouco eu vou ter uma call Por vídeo chamada aqui também Provavelmente eu vou só fechar a porta ali Pra abafar um pouco o barulho E mais tarde eu vou gravar o vídeo Agora, gente, logo que começou esse rolê, né De trabalhar em casa, não sei o que Eu falei, gente, é isso, eu vou finalmente organizar aquele escritório É o nosso cômodo mais bagunçado Tem caixa ali e tal Mas quem diz que a gente consegue, né É impressionante porque, sei lá Eu acho que todo mundo achou que ia ter mais tempo E na real tem bem menos, né Não tem como conseguir Trabalhar, cuidar da casa Quem tem criança, então, menos ainda, né Mas trabalhar, cuidar da casa Limpar, cozinhar E ainda ter algum tempo livre Então os nossos sugestões estão bem montadinhos Mas eu espero que eu consiga organizar um pouco esse cômodo aí Me leva que eu vou Atraçando o meu Atraçando o verde rosa Lembra? Gente, alegria da nossa tarde Chegou o kit de fazer ginástica em casa Que eu comprei Eu comprei, na verdade, duas coisas Isso aqui é um kit só Que aí vem com tapetinho Elástico, bola Esse negócio Esse negócio aqui também Que é bem legal pra fazer braço E eu comprei também Um kit de halteres Vocês estão fazendo ginástica, gente? Olha, ele monta aqui, cara Então, é E ele tem um suporte E aí você deixa ele montadinho Legal, né? Nossa, cara Achei muito profissional É, menino Agora vai Agora vai Tá difícil aí? Já cansou? Você falou que você encheu a bola? Vai lá Não dá pra puxar, não Dá pra empurrar Vai Eu acho que é bom Encher balão é um pouquinho É, encher balão é mais fácil, né, filha? É mais difícil Eu acho que tudo é ótimo É Muito bem Agora são 8h20 A bebida já está na cama Geralmente sou eu que faço ela dormir Mas hoje ela pediu pra ser o papai Tudo bem O Léo tá lá fazendo ela dormir É E aí eu queria comentar rapidinho com vocês Eu quero mostrar isso melhor Acho que eu fazia um IGTV Pra falar disso aqui Mas teve um dia, gente Que eu dei uma sortada Nos primeiros dias Eu não Assim, a gente, né Eu tinha uma rotina Tinha horário pra fazer várias coisas Muito até por conta da escola da Bia E das minhas demandas de trabalho e tal E de repente eu não tinha nada disso E aí eu senti muita falta de ter uma estrutura É Em casa Pra eu conseguir fazer as coisas Pra gente ter um dia produtivo E também pra gente não ficar Entediado E tipo Eu acho que se a gente para E fica pensando muito na situação Bate um ruim, sabe Então eu botei aqui, ó Várias atividades que a gente tem que fazer Ao longo do dia Então aqui tem os horários Então sete da manhã Oito e meia Da hora E sugestões do que fazer Não é que todo dia tem que ser o que está escrito aqui Teve vários dias que a gente já saiu Mas de maneira geral Mas de maneira geral Esse é o nosso guia Então tem horário pra fazer uma atividade com a Bia Tem horário pra fazer ginástica Tem horário pra trabalhar Tem horário Enfim, pra tudo Pra fazer almoço Aqui em cima até coloquei umas sugestões de cardápio Baseado no que tem na minha geladeira Abri a geladeira Dei uma olhada E aí procurei receitas E coloquei ali pra gente fazer E não perder nada, né Que também é uma coisa que é muito importante nesse momento E isso tá ajudando muito a gente O fato de ter uma rotina E eu li vários especialistas comentando isso Sabe que ter uma rotina ajuda em situações desse tipo Então acho que qualquer ajuda é muito bem-vinda E confesso que aqui em casa Tá funcionando muito bem E agora eu preciso dar uma ajeitada na casa Que está um caos Um caos, uma zona Tem tudo, em todos os cantos, tá vendo? Então eu vou juntar as coisas, guardar Depois eu quero passar uma vassoura E aí vou esquentar nosso jantar Vou esquentar tudo que eu fiz de almoço Que ainda tem E tem uma comida de ontem Que sobrou E eu vou esquentar ela também Eu tô com muita fome hoje Tô cansada, gente É só desvalhar a real hoje, né Que a gente... Eu fiz um treino com o Epi E depois eu dei uma dançadinha com a bebida Pra suar Me cansou, sabe? Acho que eu vou até dormir bem Porque é sempre uma coisa boa, né? Bom, o meu dia termina sempre no mesmo lugar onde começa praticamente Que é aqui no meu closet Eu já lavei meu rosto Dei uma quilei E agora eu tô aqui colocando já o pijama E vou passar o meu creminho antes de dormir Também vou usar o Revitalift Hialurônico Dessa vez, cuidado noturno, né? De manhã eu usei o cuidado diurno Que tem FPS À noite não precisa É muito legal quando a gente usa a mesma linha Porque a gente vê os efeitos mais rapidamente, sabe? Então eu vou usar esse daqui no rosto inteiro E tanto o diurno quanto o noturno Eles contém ácido hialurônico, né? Como eu contei pra vocês mais cedo E efeito preenchedor de rugas Gente, eu sei que tem gente que tem todo um rolê Assim, de como passar creme e tal Acho que cada um tem as suas manias E depois de passar esse no rosto inteiro E eu gosto até às vezes de pegar um pouquinho E passar um pouco no pescoço, sabe? Por isso que eu costumo falar que é sempre de baixo pra cima Eu passo também o dos olhos Esse do rosto ele é absorvido super rapidinho É impressionante, assim Até quem tem pele oleosa Acho que vai se dar bem com esse tipo de produto Porque a absorção dele é super rápida Tem uma textura mais fininha Agora a versão dos olhos Que eu mostrei pra vocês mais cedo É a mesma coisa Eu coloco um pouquinho aqui Espalho Às vezes eu tô com preguiça de fazer Tipo, todo um rolê de pele Mas sem o dos olhos eu não fico Porque eu vejo muita diferença Até no corretivo, sabe? Bom, gente E é isso Pronto pra dormir Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um dia dessa nossa rotina Que não é rotina É a vida de hoje Se você gostou, deixa o seu like Compartilhe com seus amigos Um beijo E até a próxima